Fala galera, aqui é o Salsa, estou trazendo para vocês mais um vídeo, desta vez chegou o Uia. Primeiramente eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui. O meu Uia estava para ser enviado já desde maio, de muita gente desde maio. E o que aconteceu é que a empresa responsável atrasou os envios. Na realidade eles deram a desculpa de que já tinha sido enviado para a transportadora em maio. Sendo que de acordo ao meu papelzinho aqui do lado, este aparelho foi enviado no início de junho. Então eu tive que esperar mais de um mês para isso chegar. Chegou dia 8 de julho e estava disponível para eu pegar nos correios. É normal que o produto precise de um mês para ser entregue, porque ele tem que ser vistoriado, ele passa por um processamento. E aí você tem que pagar tributo para o governo. Você tem que pagar uma taxa de 60% em cima do envio e do valor estipulado. Muita gente disse que teve que pagar 340 reais de imposto. Bom, eu apenas posso dizer que pena, sinto muito. Eu paguei 86 reais de imposto. Só. Tá? Eu não sei em que condições isso aconteceu, mas eu posso presumir que tenha sido por conta do aparelho ter chegado no Brasil antes do lançamento oficial. E por conta disso não tinha o preço catalogado ainda corretamente. E, ou seja, quando chega aqui o Ministério da Fazenda, a Polícia Federal vai olhar e vai falar assim Ah, que beleza. Nós vamos estipular o valor que a gente quiser para o seu aparelho. Porque isso não consta de uma forma fácil de a gente achar o valor. Bom, o valor do videogame é 100 dólares. Então, 340 reais é uma facada. Outra coisa. Se você manda uma entrega chegar na sua casa e essa entrega é expresso ou courier, o que vai acontecer é que a empresa responsável pela entrega, que pode ser a DHL ou normalmente a FedEx, vai fazer essa cobrança na porta da sua casa. E isso vai incluir uma coisa chamada desembaraço aduaneiro. É uma taxa que é basicamente para você furar fila. Quando o produto chega, em vez de ficar esse um mês parado que nem o meu ficou, você tem que pagar uma taxa extra para ele furar fila do processamento e chegar na sua casa dentro do prazo normal. É ridículo e isso é errado, sei lá, na moral. Na minha concepção, isso para mim é propina. Mas tudo bem. De qualquer forma, o meu veio no famoso snail mail. Ou seja, veio no correio lento. Eu não queria que fosse assim. Eu esperava que não fosse assim. Por isso que eu imaginei que o meu tracking da DHL que eu recebi fosse do videogame. E não é. Na realidade era o tracking só do meu joystick que ainda não chegou. O do segundo jogador. Então, ou seja, isso aqui veio mais lento e ainda conseguiu chegar primeiro que a outra postagem da DHL. Essa postagem da DHL provavelmente vai bater na minha porta cobrando imposto em cima do controle. Mesmo ele sendo mais barato do que o UIA. Mesmo ele sendo mais barato do que o normal. Porque, mais uma vez, se ele tiver que furar fila na hora do processamento, você tem que pagar o desembaraço do aneiro. A grande questão é... Eu não recebi ainda. Ele já está no Brasil. Desde o dia 24 eu não recebi o meu controle ainda. E eu com certeza vou reclamar na ouvidoria da DHL, ou manda um e-mail, ou sei lá, qualquer coisa. Se eles me cobrarem a taxa de desembaraço do aneiro. E você também deveria reclamar se você pede uma entrega e ela não vem do jeito correto. E eles ainda querem cobrar pra você uma taxa que só deveria ser cobrada se o negócio tivesse chegado rapidamente. Bom, de qualquer forma eu estou enrolando demais. Vocês já estão vendo esse vídeo por muito tempo falando das peripécias do nosso governo e dos problemas de taxação. Vamos abrir aqui. Eu sei que a minha câmera não é das melhores. É a minha câmera, né? É a webcam, não é a câmera... Gravação profissional. Mas vamos lá, né? Vamos tentar. Primeiramente aqui de cara já o controle do Uia. Infelizmente eu não tenho a placa de captura no momento pra poder capturar os jogos pra vocês. Eu vou ainda correr atrás disso pra resolver. Mas enfim, o controle tem uma pegada boa, é bacana. O visual dele é muito bonito. Lembra muito o controle do Xbox. Tem os gatilhos aqui, os bumpers aqui, os botões com o texto... Opa, tá muito iluminado. O texto Uia, né? O pessoal já conhece, já viu a imagem do controle por aí. Ele vem com um touchpad aqui, que é sinceramente a coisa mais inovadora que eu já vi no controle. E, bom, enfim, vamos lá. Veio com duas pilhas Duracell. Show de bola. Porque o controle eu tenho que colocar. As pilhas vêm aqui atrás. Vem uma nesse lado de cá. E uma nesse lado de cá. O problema é que o controle você precisa abrir ele aqui do lado. Você precisa destacar ele. E eu andei vendo os outros reviews e ele parece ser bem... É igual o celular, né? Ele é bem colado. Então isso pode atrapalhar na hora da montagem. Mas vamos lá. Vamos tirar a outra caixa. Que está dentro da caixa. Vamos lá. Caixa bonitinha. Todo mundo já deve ter visto. Vamos tirar aqui. Primeiramente, já de cara, você já recebe aquele recado bacana. Opa, aqui. Aí. Obrigado por acreditar. Thank you for believing. A luz não está ajudando. Vou dar uma diminuída na luz. Ok, aí. Thank you for believing. É aquele lance, né? Ah! Oh, meu Deus. Como assim? Os dois controles vieram... Então, na realidade, deve estar faltando alguma outra coisa. Os dois controles vieram num pacote só, gente. Aqui, ó. Eu estou com os dois aqui. Engraçado. Será que então a DHL mandou direto por correio normal? O que apenas vai me deixar mais encucado ainda. Deles terem me cobrado. E tem isso, né? Tem gente reclamando no... 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 Lá no Kickstarter do Uia. Que... É gringo, né? A pilha para o outro controle também. Que você paga 30 dólares de envio internacional, sendo que todos os Uias, de acordo ao texto que está lá, foram enviados de Hong Kong. Então, como é que o americano não pagou o envio e a gente que mora em outros lugares teve que pagar? Meio escroto, né? Meio escroto, né? Meio escroto, né? Fazer o quê? O que importa é que chegou. Chegou direito. Transformador. O Uia, ele é bem simples. Ainda vem um adaptador aqui, né? Porque o transformador, ele... Na realidade, ele não... Ele não vem com... A... A tomada. Isso é uma coisa bem inteligente da parte deles. É... Como em alguns lugares do mundo, a tomada pode ser diferente... Ele vem... Com... Um... Adequado para... Para cada lugar. Então, aqui no caso nosso, eles mandaram esse aqui. Que é o mais padrão, na realidade, né? Então, aí... Ai, caramba. Deve abrir. Aí, foi. Aí, você pega aqui. Ponto. Coloca. Travou. Está funcional. E guarda a capinha para depois, para quando for transportar. Né? O cabo HDMI, que é basicamente a única coisa que você vai precisar. Depois disso... O resto é tudo por Bluetooth. O controle, como vocês podem ver, é sem fio. Então, tipo... É só isso. É basicamente você vai pegar. Vai conectar aqui no UIA. Este é o aparelho. Tá. Ele ainda está com uns plásticos. Depois eu vou tirar. É... Ele é bem... Ele tem um peso bacaninha. Tal. Ele lembra um peso de papel. Né? Eu sei que muita gente vai fazer piada a respeito disso. Bom, beleza. Ele vai servir com um peso de papel. Então... O finalizado em metal. É um Gun Metal Grey aqui. Muito bom. Muito bacana. A... A qualidade. E... Aqui atrás... As entradas. Tem uma entrada de rede. Tem a entrada de energia. Aqui em cima. Aqui embaixo tem uma entrada USB. E aqui do lado. Tem uma entrada HDMI. E aqui no cantinho. Tem uma entrada... É... Mini. É mini ou é micro HDMI? Acho que é mini HDMI. Micro seria bem menor do que isso. Entendeu? Então dá pra conectar um bocado de coisa aqui. Dá pra você fazer umas conexões pra ele. Pra você capturar ele num... Num aparelho por separado. Né? Como eu provavelmente vou fazer no futuro. E o manual de instruções. E é isso aí. Simplesinho. Conecta. Acabou. Já tá funcionando. Liga na internet. Ele vem com Wi-Fi. Ele... Ele usa o sistema Android. Né? Deixa eu tirar aqui as coisinhas pra eu sentar. Como eu ia dizer. A única coisa que me chateou foi esse lance da entrega. Que... Que demorou. O videogame saiu lá fora. Entendeu? E... A galera não tinha recebido ainda. Tinha gente. Que comprou depois. E só porque pagou mais caro. Porque comprou modelozinho. De... Imitando madeira. Ou... Pagou pra participar da festinha que teve lá. Sei lá o que. Mas comprou depois. E pagou mais caro. Entendeu? Recebeu. Recebeu antes. Porque eles decidiram enviar primeiro. Essas versões limitadas. Que eram diferenciadas. E... Eu acho um absurdo isso. Porque deveria ser um first come first serve. Entendeu? Tipo... Quem comprou primeiro. Quem comprou primeiro. Recebe primeiro. E nem isso. Eles tiveram uma logística adequada pra fazer. Porque... O Uia tá recebendo muitas reclamações já de cara. Isso me desanima um bocado. Entendeu? E... Isso vai afetar drasticamente o desempenho do mercado desse console. Que acabou de chegar. Tinha tudo pra ser maravilhoso. E eles deram um mole. Deram um mole. Só por conta de entrega. Né? Outra questão que também me desanimou recentemente. Eles tinham prometido. Que os jogos no Uia seriam gratuitos. Seguindo um modelo parecido com o Free to Play. Em que você faz microtransações. Ou que você ativa o restante do jogo. Vamos dizer assim. Através do pagamento. Se você gostasse do jogo. E eles estão liberando os desenvolvedores. De lançarem seus jogos. Apenas com demos. E... E aí você paga pelo jogo. E aí abre o jogo. Você me desculpa. Mas não é a mesma coisa. Pra eu pegar a demo de um jogo. E... E depois de decidir comprar ele. Eu posso fazer isso no meu computador. Não preciso. De um aparelho Android. E... Sinceramente. Ao mesmo tempo. Eu também acredito. Que seja uma... Um método viável. Porque... Se o Uia só tiver jogos. Com microtransações. Não tem quem aguente. Ficar pagando. Pelos mesmos. Sei lá. Dez jogos que você tiver. Ficar pagando o tempo todo. Pra ficar destravando coisas. Enfim. Não é DLC. Mas assim. Ficar incrementando o jogo. Aos pouquinhos. Ninguém vai ter bolso pra isso. Então... Eu acho que também é válido você pegar. Então basicamente. Ah, eu comprei o jogo inteiro. De uma vez. Resolvido. Entendeu? E dadas as circunstâncias do lançamento deles. Eu acho que eles tem que também abrir um pouquinho as pernas. Em relação a entrada de desenvolvedores no sistema deles. No console deles. Porque eles estão começando. Então se eles ficarem criando muito empecilho. Eles podem não conseguir. Publishers e developers dispostos a fazer toda uma repaginação dos jogos já lançados deles. Pra fazer um lançamento no Wii. Não os lançamentos novos não. Porque aí beleza. O cara faz do zero. Mas... Você tem todo um trabalho. De ter que converter o jogo. Pra ele funcionar no Android. E as vezes até cai um pouco a qualidade gráfica. Ou o estilo do jogo muda. Pra ele poder ser lançado. Nessa nova plataforma. Bom pessoal. Eu tô aqui enrolando demais. Eu vou ligar. Aqui. Na minha TV. O meu Wii. Eu vou provavelmente fazer uma transmissão ao vivo. Em breve. Então fiquem ligados no Facebook. No Twitter. E... Obviamente no nosso grupo no Steam. E... Vai aparecer lá um aviso. Quando eu tiver fazendo a transmissão ao vivo. Mostrando o Uia. Provavelmente eu não vou fazer a primeira. Só pra estrear. Não vai ser... Com... A placa de captura. Eu vou pegar a minha câmera. E vou virar na direção da televisão. Minha televisão é bem grande. Vocês vão conseguir... Enxergar. Então falou galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um videozinho humilde. Mas... De coração. Foi na tentativa de poder mostrar o quanto antes pra vocês. Que finalmente chegou... O meu... Console. Tão querido. Que eu... Investi com o coração. Depois de anos. Fico sem... Um console. Meu último console foi o Nintendo 64. Então tem muito tempo. Decidi dar uma força pra esse pessoal. Do Uia. Eu espero que eles não cometam mais mancadas. E que eles tenham uma boa jornada daqui pra frente. Um grande abraço a todos vocês. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto